Olá, filhotes, eu sou a Vandinha, finalista dos Paranormais, do SBT, e estou lançando um curso maravilhoso na linha de Umbanda e passando também um pouco para vocês esse aprendizado tão simples que é a Umbanda. A Umbanda é amor, ela é caridade, e nesse curso ele explica um pouco, eu vou estar explicando um pouco, sobre os tronos, sobre a simplicidade de cuidar de Oxóssi, de Omulu, de Nanã, com muita simplicidade. Esse curso também eu vou estar ensinando muitos banhos, banhos de defesas, como você se preparar, como você se prevenir. Então um pedacinho da Umbanda para vocês. E olha, aqueles filhotes, os 50 primeiros filhotes que chegarem primeiro, vai ter um desconto aí muito especial, tá bem? Conto com vocês. Axé, filhotes. Mas ó, só para prolongar só um pouquinho só, por que que eu perguntei do fato dele querer o pacto e o demônio desnobar? Porque tem uma informação aqui que ele levava um santo que ele dizia, que era, pelo que diziam, que era alguma coisa relacionada a Umbanda, mas que todo mundo que via aquele santo que ele levava para rezar nessas gravações sabia que não tinha nada a ver com isso, que era uma coisa dele, e muita gente dizia até que o santo era oco, que ele colocava alguma outra coisa por dentro. E diziam que a Paula ia assistir as peças dele e levava esse santo para também assistir. Ela sentava com o santo como se o santo também estivesse assistindo as peças. Então por isso que cria, assim, essa... Mitologia. Essa mitologia, essa possibilidade, né, Daniel? Essa possibilidade. Do demônio estar... Ele está tentando com o demônio, ele está jogando para o demônio, mas o demônio não olha para ele. Deus pai. Nada desse santo, Vandinha? Não vejo. Só loucura mesmo. Loucura, ruindade, né? Nossa, Humberto. Loucura, ruindade o tempo inteiro. Santo oco é um costume mesmo? As pessoas pegarem e colocarem por dentro alguma coisa negativa para fingir? Sim. Pessoas da magia trabalham muito com isso. Santo oco... Santo do pau oco, não diria isso? Pois é. Mas na verdade, na magia, se você faz os pedidos e coloca dentro do santo, né, que é o pau oco, traz as concretizações. Nem sempre a magia negra ou magias pesadas. Até mesmo pedidos naturais, pedidos do bem, são colocados nesses santos. São santos de madeira, porém eles são oco. E ali você coloca os pedidos do que você quer e tampa, até o pedido se realizar. Então, pode ser... Aqui traz uma crença que eles tinham. Não a ponto da maldade com essa imagem. Aí repete, ó. A maldade vinha da própria pessoa. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto